O casal mais famoso da televisão brasileira, acho que o casal mais bonito da televisão brasileira hoje. Atualmente, né? Mais famoso, mais bonito. Pensa em ter filhos? Então, eles têm falado bastante em filhos. Eles têm falado aí... Ela tem falado muito em se casar. O sonho dela sempre foi ter um casamento de verdade na igreja, com festa, aquela coisa toda. E o ex dela, que é outro famosíssimo, nunca quis. Quem é o cantor? É a Grazi e o Caio Castro, que estão falando de filhos. E quem nunca quis se casar mesmo foi o Cauã Reymond. Agora, talvez, o Caio Castro realize esse sonho da Grazi. E há rumores aí de uma suposta gravidez. Estão falando aí de uma suposta gravidez. Ela tem usado roupas mais largas, ela recusou um papel aí na continuação da série Verdades Secretas. Mas, por enquanto, não tem nada confirmado, tá? É só um zoom, zoom, zoom aí que está rolando aí entre pessoas próximas. Grazi Massafera e Caio Castro têm falado em casamento e pensam em ter filhos. O pessoal está queimando a largada. Aí já colocaram a frase antes da hora, mas vamos lá. Olha só. Olha só. Olha só.